O passado de um povo ao passado Não via nada especiado E aquela sobra no carvário Mas o homem foi a fé naquela luz Ajoelhado, ele abriu a caixão Porém, as suas animais não podem sofrer Porque essa era a forma de olhar Senhor, quero o meu dia do carvário Porém, aqui, a essa briga de pecado Não levantar-me Até que eu possa dizer Que já não vivo eu Mas Cristo vive em mim O maior efeito Para a humanidade Foi aquele grande dia Nos carvários Pois foi o próprio Deus Foi aquele que desceu E ao morrer Pagou o preço do pecado Não havia ninguém Para ir em seu lugar Vamos tirar-nos da glória celestial Porém, o caminho ele sofreu E com a sua parte Agora podemos repensar Senhor, Senhor, Senhor Senhor, quero o meu dia do carvário Pagou o meu dia do carvário Porém, o amor Para ir ao meu dia do carvário A esta vida de pecado Não levantai-me Até que eu possa dizer Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim